Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é quem fala novamente sobre o Gastro Game, que volta para mais uma continuação do jogo do Tomb Raider, aí para vocês, dando sequência com nossas aventuras, estamos aqui no modafé do show. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Caramba! Tem outra monstria ali, hein? Não tem outro encerramento! Cabeças vão rolar. Nossa senhora Ok, estamos bem no meio da ponta já Ah, estamos com a metade, não sei Espero que isto aconteça Estão procurando Odio as tombas A reina do sol e sua guardia da tormenta É isso o que acabo de ver Imigo, a primeira reina do sol Isso é Yamatai E aqui está, de verdade E está muito morta É incrível Parece uma espécie de ritual de fogo Um ritual de sacrifício Horrible Mas por que quemavam assim as mulheres? Um viaje? Uma peregrinação a... Esse é esse monasterio? Perdiando água Por que? E aqui está, reina Um momento... Não está perdendo água, está transfirindo seu poder É um rito de ascensão É um rito de ascensão Assim se elege ao sucesor Aí está! Oh, não... A por ela! Defense Já se avalou na frente da luta Nesta guerra Eu acho que agora não afim para lutas Não acabei É um rito de passagem, aqui estava a rainha morta Deu de tudo aqui Eu encontrei aqui para segurar o campo Deu até um quadrinho para poder ficar em um lugar mais suspenso Que narizes está passando a llamar? Que narizes é isso? O que é que está? Que tipo de espécie que a gente vai encontrar lá? Já tem a rainha aqui Está muerto, cara E aí E aí E aí E aí Fecha. Já não. Estamos aqui, 100% só o acampamento. Passagem das montanhas. Só para a gente voltar para cá. A gente consegue coletar as coisas que tem aqui da vila. Tem que voltar a parte da vila aqui para cima e restante. Vamos lá. Caramba, tudo está indo. Tem que ter uma coisa que ela virou. Tem que ter uma coisa que está indo atrás da vila. Não, não ia. Não, não ia ficar com você ainda. Tem que ter uma coisa que já está indo atrás da vila. Eu não posso abrir a porta. 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 Opa! 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 Vámonos! Ah! Ah! Oh! Olá, olá. Sam. Olá. Sam, sou Lara. Oh, meu Deus, Lara. Me alegro de ouvir tu voz. E eu a tua, Sam. Está a tripulação contigo. Não, não está. Le he roubado a radio a um guardia. A um guardia? Me han secuestrado. O quê? Onde estás? Não sei. Em um antigo palácio japonês. Estão falando todo o tempo de um ritual de fogo. Lara, estou morta de medo. Miga, vem alguém. Tenho que esconder a radio. Sam. Sam! Um ritual de fogo. Como o mural de la tomba de gímico. Rof, me recibes? Vou para o palácio. Os demais estão prisioneros aqui também. Me reuniré com os seus amigos juntos, irmãos. Vamos ver agora aqui. Viva da montanha. Viva da montanha. Passagem da montanha. Vamos sair por aqui, na verdade. A gente encontra, pega este. Este. Este, se aquilo der certo. Os outros dois, eu não sei se ela vai pegar ainda. Perfeito. Vamos lá. Obrigado. 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 Vamos lá. O que é isso? 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 O Diário O Diário Roche é ao lado dela Isso é fascinante Roche descreveu Descreveu sua rotina diária Como se é sedotiva Mas algo não está certo Não desejo nada agora Como ser sedotista da Rainha do Sol Estou ciente de todos os outros Estou acima de todos os outros em sua corte Estou sendo instruída em línguas Etiqueta, história, guerra Todas as habilidades necessárias para governar E a Rainha tem sido como uma mãe para mim Calorosa, atenciosa, amável Mas tudo parece falso Com algum tipo de atuação Quando eu converso com as outras sedotisas Sinto inquietação Alguma delas sente-se como eu Talvez todas elas Mas por que? O que é essa coisa todas Todas O que é essa coisa que todas tememos? Talvez seja Ela está chegando com as outras Onde a gente vai seguir pra lá? Não só pra cá, eu quero subir aqui e pegar pelo menos esse filtro. Depois a gente vai indo pra vila da montanha e terminar lá em cima. Se for faltando aqueles dois. Vai ter aquele outro lado ali que eu não sei como acessar, mas a gente dá um jeito aí. Vamos tentar pegar ele. Vamos tentar pegar ele. Que falta. Vamos tentar pegar a vila da decreto. Vamos tentar pegar o paperworkกford. A сказал, tá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. 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 Não, não.